Companheiros e amigos do nosso movimento, meus colegas e patriotas do Brasil. Hoje, dia 4 de agosto de 2018, lendo as redes sociais, vendo as notícias do portal, recebo a informação que o atual presidente do Flamengo, o presidente Melo, será candidato a deputado federal pelo partido da Rede, da doutora Marina Silva. Doutor Melo, contrariando a regra estatutária do nosso querido clube, usa a máquina do Flamengo para exposição pública. Ele não teve nem a dignidade de pedir uma licença, um afastamento. Ele contraria todas as normas estatutárias, contraria todas as regras. E pior, trai os seus princípios fundamentais da sua campanha para presidente do Flamengo. Quando ele entra no clube, há seis anos atrás, criticando a doutora Patrícia Mourinho. Ele, com seu grupo Soflar, que tem que vir a público, Soflar, vocês têm que vir a público, por nota oficial, dizer se apoiam esta medida de uso da máquina do Flamengo pelo presidente Melo, quando vocês criticaram Patrícia Mourinho. E pior, o presidente Melo terá que vir a público, explicar por que escolheu dirigentes ligados à Lava Jato e à Operação Calicut para formar seu quadro de dirigentes. O modelo do doutor Melo foi exatamente igual ao modelo de Sérgio Cabral. Alertei em outros vídeos que a dona Marina Silva, se eleita for presidente da República, teria constrangimentos grandes, pois esse mar de contratações, mar, mar, já está chegando a duas centenas de contratações de compras e vendas de jogadores, todas não escapam de uma fiscalização rigorosa do Banco Central, que até agora, estranhamente, ainda não se manifestou. Recursos transitaram apenas de forma escriturada. Isto tudo, mais esse uso da máquina, mais a proximidade desse partido da rede com o sistema bancário, que sempre apoiou a dona Marina Silva, os grandes bancos, nos levam a nos preocupar com o futuro do nosso clube. O presidente Melo, um fracassado, um perdedor, não se dedicou a ganhar campeonatos, a fortalecer a marca, se dedicou apenas a fazer pagamentos indevidos, de dívidas inexistentes, fazendo uma rede de benefícios para os credores. Os credores do Flamengo nunca se sentiram tão à vontade para receber recursos. Muitas vezes que eles negociariam até por valores menores, mas o Flamengo foi generoso no pagamento de dívidas inexistentes. E agora, em contrapartida, o senhor Melo virá como candidato a deputado federal, sem pedir o afastamento do Flamengo. Peço a vocês, amigos rubro-negros, compartilhem esse vídeo, repliquem, deem publicidade, façam chegar ao doutor Miro Teixeira, que é um homem sério, façam chegar aos órgãos do poder interno do Flamengo, ou questionem eles. O que eles vão fazer? Doutor Rodrigo Dux de Abranjo, presidente do Conselho Deliberativo, o que o senhor vai fazer com essa notícia que saiu agora? Qual vai ser a Previdência? Se acabaram de punir ex-dirigentes, por fatos de 1995, outros dirigentes, a perseguição política do Flamengo continua, mais uma transgressão estatutária gravíssima, feita pelo presidente do Flamengo, usando máquina do Flamengo. Nada se fala. Desafio vocês. Mais uma vez, peço aos grupos independentes, fica aqui o meu aceno aos grupos Flamais, Flafute, Ideologia, Sinergia, que ainda não se definiram. Vamos nos unir. Vamos trazer as tradições de volta. Vamos trazer os campeões de volta. Vamos marchar para uma vitória eleitoral do Flamengo e afastar essa ideologia do Soflar, de uso da máquina, e aparelhamento do Flamengo, grandes cargos, altamente remunerados. Sr. Melo, o senhor traiu o seu grupo várias vezes com essa postura agora de candidato, traiu o grupo dissidente, quando você deveria passar o cargo para o doutor Valim Vasconcelo, e você trai a nação rubro-negra, não ganhando campeonatos, beneficiando somente empresários e jogadores. Uma vergonha. Grupo-negros, vamos nos unir. Verdadeiros rubro-negros, vamos questionar, vamos à frente. Flamengo unido é muito forte. Fica meu abraço.